Ah, que delícia, né, esse quadro diário, né, pastor, com os nossos queridos pastores. Rogério em dose dupla, Rogério ao quadrado, Ogerão, Rogerim e Pastor Guerra. Elegantes, hein? Ponto M, né? Ponto M. Gravata, calça, blusa e tudo mais, não é verdade? A gente tem duas participações aqui antes da gente entrar no nosso tema. Melissa Marques, de Belo Horizonte. Oi, assistimos o programa todos os dias. Adoro vocês, Deus abençoe. Você também, Melissa, Deus te abençoe e obrigada pelo carinho. Luciene Martins, de Teresópolis e de Janeiro. Todos os dias estamos juntos, pois adoro assistir esse programa, que nos edifica em todas as áreas. Parabéns, dou graças a Deus pela emissora Rede Super Beijos. Amém. Nós também damos graças a Deus, porque temos tido a liberdade de falar sobre o Evangelho de forma tão clara. Ontem foi até o dia da igreja perseguida, né? Então, isso é muito sério. Nós que podemos falar, temos que aproveitar e orar mesmo, né, pastor? É um privilégio. Orar por essa emissora para que Deus venha a missão, não só aqui, mas na rádio também, onde a gente tem essa liberdade de falar sobre aquilo que liberta, aquilo que traz cura, aquilo que traz transformação. E é por isso que agora, né, nós temos aqui o nosso quadro Clínica da Alma, a gente está falando aí sobre as bem-aventuranças. E hoje vamos falar sobre bem-aventurados os misericordiosos. Está lá em Mateus 5, 7, né, pastor Guerra? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Talvez compreendamos melhor o que seja misericórdia se a relacionarmos com a graça. Aparentemente são palavras sinônimas, mas na realidade são antônimas. Vamos imaginar graça e misericórdia como sendo as duas mãos de Deus. Com a mão da misericórdia, Deus segura ou retém tudo o que eu mereço, ou seja, ira, juízo, condenação. E com a mão da graça, Ele estende-me tudo o que eu não mereço, salvação, vida eterna, glorificação e etc. Assim sendo, misericórdia pode ser vista também como compaixão ou perdão incondicional. Por isso amamos a afirmação bíblica. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Lamentações 3, 22, 23 A. Glória a Deus. Muito forte, né? Esse versículo. Muito forte. É interessante esse paralelo, que fazendo essa apresentação como se fosse um comparativo. Em uma mão, a misericórdia e o outro lado, a graça, né? Então, realmente, as duas coisas andam juntas, né? A graça na mão do Senhor, como se fosse a graça, tudo aquilo que eu mereço, mas Ele não nos concede, ou seja, desculpa, a ira, separação eterna de Deus, ou seja, salvação, ou seja, salvação está na misericórdia, ou seja, condenação, tudo isso está na mão do Senhor e Ele não permite que isso venha através da sua graça e do seu favor sobre nós. E a misericórdia é justamente aquelas coisas, como o pastor Guerra falou, aquelas coisas que eu não mereço, mas eu recebo de Deus, não é? Então, são situações que nós temos que entender que a misericórdia, ela precisa ser algo, assim, tremendo nos nossos corações, porque a misericórdia, ela, os misericordiosos, no caso, são aqueles, pessoas perdoadoras, aquelas que têm um coração limpo, sincero, embora a gente vá falar sobre isso amanhã, né? Os limpos de coração, mas é aquele coração, sabe, perdoador, né? Não é aquele coração que retém a amargura, a ira, a falta de perdão, né? Então, essa, para mim, é uma das coisas mais tremendas dentro das bem-aventuranças, é a questão da misericórdia, porque muitas vezes, Carol, nós recebemos as pessoas lá para serem atendidas e ministradas lá na Clínica da Alma, e muitas vezes nos eventos de final de semana também, pessoas que dizem que não conseguem perdoar, e pessoas que não se perdoam, não é? E quando a gente percebe que são pessoas que não se perdoam, elas têm um problema sério nesse sentido, né? Porque eles acham que o seu pecado é tão grande, o seu pecado é tão tremendo, que elas não são dignas de ser perdoadas, né? Então, a gente sempre, muitas vezes, acaba confrontando essas atitudes, essas pessoas, porque será que o sacrifício de Jesus não é suficiente para perdoar o seu pecado? Se perdoar, não é? Então, essa é uma questão, assim, que eu vejo hoje, nos dias de hoje, as pessoas extremamente endurecidas, né? As pessoas insensíveis, não é? E um coração livre, misericordioso, precisa ser um coração perdoador, não é? Porque nós somos muito implacáveis com os outros, extremamente misericordiosos conosco mesmo, não é mesmo? É isso que eu ia perguntar. A gente usa dois métodos, né? Isso, duas medidas. E a gente mede a gente dessa forma, né? Então, é uma coisa incrível. E perdão é uma atitude, né, gente? Perdão é um mandamento onde a gente tem que ter essa atitude. Você não perdoa, às vezes, porque você está com vontade, mas porque você precisa. E a sua atitude, Deus vai transformando aquilo interiormente, não é, pastor? Sugeri. Normalmente, quando esse princípio da misericórdia, a gente fala que ele é o princípio do perdão. E quando a gente olha o texto de Mateus 5, 7, é bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, é como se... Que você também se colhe. Exatamente. À medida que eu sou misericordioso, eu também recebo misericórdia, né? Então, com a medida com que eu meço, eu serei medido, né? E o Senhor fala isso também no Sermão do Monte. É muito interessante, e eu quero voltar a esse aspecto, como muitas coisas no Sermão do Monte, quando a gente vai começando a entender essa questão das bem-aventuranças, ela parece repetitiva. E aí, nós vamos ter, de novo, né? Essa mesma ideia. A medida com que medires, te medirão também. Recalcada, sacudida e transbordante. Então, boa medida. Então, a misericórdia, ela vem nessa mesma proporção. E é um princípio também estabelecido através do perdão. E quando eu perdoo, eu estou dando, dando não, mas conquistando um direito de ser perdoado. Porque o Senhor diz que são perdoadas as minhas ofensas, assim como eu perdoo as ofensas dos outros para comigo. Oração do Pai Nosso muito falada, mas às vezes não transbida, né? Então, eu tenho a mesma medida. Eu libero perdão, eu recebo perdão. Eu libero misericórdia, eu recebo misericórdia. A mesma medida vai ser retomada para mim. E o princípio disso é a nossa vontade de obedecer. Então, esse princípio do perdão, ele está intimamente atrelado com o princípio da obediência. Muitas vezes, nós não sentimos vontade. E quanto maior a ferida, quanto maior o nível de contaminação que a nossa alma tem, quanto mais eu estou no centro, nós falamos disso na semana passada, né? Eu no centro, né? Tudo girando em torno de mim. Mais difícil vai ser eu tomar uma decisão de perdoar. Porque o perdão significa liberar a pessoa sem nenhuma medida, incondicionalmente. É rasgar o escrito de dívida que aquela pessoa tem contra mim. E é uma coisa muito interessante, quando a gente trabalha essa questão do perdão, Carol, que está intimamente atrelado com a misericórdia, é que se, a partir do momento que você não me deve mais, significa que o seu crédito foi restaurado. Certo. Se você tem crédito, significa que você pode... Pode falhar de novo também. Comprar de novo. E pode errar também de novo. Por isso que aí tem o texto de Lamentações de Jeremias, que o Guerra leu. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E aí, complementando, e elas se renovam a cada manhã. Eu lembrei também, né, do versículo que fala que a gente tem que perdoar 70.7. Ou seja, pode acontecer novos erros e nós vamos precisar exercer essa misericórdia. Eu estava pensando também, aquele versículo que fala que, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. E eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre os corações doentes, os corações que têm vivido morte, né? Porque se no coração não tem sido guardado coisas boas, mais mágoas, falta de perdão, isso gera morte, né, Pastor Guerra? Aí vem a enfermidade, né? A pessoa se torna enferma, porque ela guarda isso dentro dela, isso vai criando um mau cheiro lá dentro e uma hora ele tem que sair. E ele vai somatizar. E essa falta de perdão, ela traz muitas enfermidades. Somatiza, a gente atende muitas pessoas, vai ver o que é a enfermidade, falta de perdão. Às vezes eu atendi um senhor que tinha problema de angina. Angina, problema no coração. É, depois que eu fiz a ministração na vida dele, ele foi no médico, mas tirou os remédios e acabou. Sério? Sério, não tinha problema nenhum. Não tinha problema mais. O problema dele era a angina dele, era questão de perdão. Acabou o problema, resolveu, voltou à normalidade, tirou os remédios, falou, não, isso tá bom. Isso tem mais nada, não. Até o médico ficou sem saber o que aconteceu, porque é questão que ele liberou perdão. Você entendeu? Então, muitas vezes as pessoas carregam dentro delas esse peso, esquece desse versículo aqui de Lamentações, que ele é tremendo, que a cada manhã nós renovamos, a gente deveria acordar e limpar o coração e sair um dia limpo, renovado, que foi ontem, largar tudo lá, é lixo. Ó, eu tô deixando esse lixo aqui. De manhã você não pega os lixinhos na sua casa, não põe lá? Isso. A gente põe na lixeira, né? A gente nunca deixa o lixo exposto também, né? Não, não. Porque incomoda. O ambiente fica mal cheiroso, não é? Hoje, sete horas da manhã eu coloquei meu lixo lá na lixeira, quer dizer, dentro de casa não tinha mais lixo. Então, a gente tem que colocar o da gente também. Se você, né, no outro dia guardou algum lixo dentro de você, chega de manhã, hora, bota na lixeirinha, mas parece que eu tô mandando isso embora aqui, em nome de Jesus, quero carregar isso mais. E essa questão de guardar lixos, isso traz consequências, né? Como a gente mencionou aqui, a questão das enfermidades, né? A questão do coração, muitas vezes, angustiado, a questão da, inclusive, da maledicência, né? É uma situação que, muitas vezes, nasce no coração das pessoas a maledicência. Por quê? Porque tem uma situação lá, tá presa, que precisa ser perdoada. Nenhuma vez uma pessoa ligou lá pra clínica e eu atendi, e ela, assim, essa pessoa no telefone falando, nossa, eu preciso ser curada e tal. Era uma irmã, ela dizendo, eu preciso ser curada, e eu preciso que vocês me atendam rapidamente e tal. E o meu caso é urgentíssimo. Eu disse, olha, aqui os casos todos que nós atendemos são casos de urgência e muitos urgente e urgentíssimo, né? Então, situações muito delicadas. Não, mas o meu caso é isso, porque você não sabe o que meu marido me fez. E aí começou a, assim, falar, assim, aquela monte de elogios impropérios na vida do marido. Que é isso, que ele é isso, que aquilo. Eu disse, olha, você não precisa entrar em detalhes comigo. E eu preciso, ela dizia, eu preciso ser curada pra poder perdoar esse sem-vergonha, esse cafajé, e várias coisas assim. Eu disse, olha, minha irmã, então tá tudo errado a sua compreensão. O seu entendimento tá errado a respeito de cura. Você não precisa ser curada pra perdoar. Primeiro você perdoa pra ser curada. Aí você é isso. É, é o inverso, né? Então, ou seja, a gente tem que entender que o perdão tem esse poder, esse poder de restaurar, de reconciliar, esse poder de quebrar os muros divisórios, de poder de criar pontes novamente, né? De reconciliação. Então, esse é o poder. Então, as pessoas ficam, sabe, retendo essas situações no seu coração, ficam segurando, né, essas pessoas, né, e não conseguem liberá-las no mundo espiritual. E o texto, inclusive, não sei se o Guerra leu, mas é, fala uma coisa muito interessante, diz assim, só perdoa, né, com facilidade, entre aspas, né, aquele que entende o quanto que foi perdoado. Se a pessoa não entende que ela foi muito perdoada, ela não vai conseguir perdoar as outras pessoas. Então, nós temos que ter esse entendimento de quem nós éramos. Quem era o Rogério anos atrás, quando eu não conhecia o Senhor. Então, se eu não tiver esse entendimento que eu fui muito perdoado... Agora, vamos lá.